Devolva meu retrato Eu só lhe peço pra não ter penas das minhas dores Não acredito que um coração tenha dois amores O beijo repartido não é beijo É o espinho venenoso que envenena o coração Também, sem dizer adeus A aliança de noivado não serve para sua mão Nada posso oferecer a não ser o desprezo pela ingratidão Vai chorar em outros braços e que o exemplo sirva de lição O beijo repartido não é beijo É o espinho venenoso que envenena o coração Também, sem dizer adeus A aliança de noivado não serve para sua mão Nada posso oferecer a não ser o desprezo pela ingratidão Vai chorar em outros braços e que o exemplo sirva de lição O que é isso deve fazer? A aliança de na�im O que é isso deve estar 0025 A aliança de noivado não serve para sua mão O que é isso deve estar no curtir Com lic Fantasia O que é isso deve estar no curtir O que é isso deve estar no curtir Para ver se me espera